Gente, olha só, os crimes sabinéticos e estelionatos vêm tendo um aumento de ocorrências registradas no plantão policial aqui de Três Lagoas. As delegacias constantemente têm registrado esses crimes que acontecem por meio de aplicativos, pela internet, enfim. Na semana passada, inclusive, um senhor de 55 anos, ele perdeu R$ 29 mil com um falso funcionário do Banco do Brasil, tá? Esse funcionário estaria pedindo para ele ir até uma agência, trocar as senhas. E sobre esse assunto, o Albert Silva conversou com o delegado regional da Polícia Civil aqui de Três Lagoas, doutor Ailton Pereira, que orienta, inclusive, a população como não cair nesses golpes. Vamos acompanhar a reportagem. E olha só, diante de tantos casos de crimes virtuais e estelionatos que vêm acontecendo aqui em Três Lagoas, eu converso agora com o delegado regional, doutor Ailton Pereira. Doutor, vem acontecendo muitos, muitos crimes, a gente disse esses crimes cibernéticos aqui na nossa região e também na nossa cidade. A que se deve isso? Muitas vezes as pessoas, ingenuamente, são ali procuradas por delinquentes, estelionatários, que praticam esse tipo de golpe. A gente vê aí o caso do golpe do falso intermediador, onde a pessoa se passa por vendedora de um tal veículo e acaba esse dinheiro, essa venda se concretizando. E esse valor não vai para a conta de quem realmente está vendendo o veículo. Nós temos aí pessoas idosas, ingênuas, que são ali vítimas. Muitas vezes elas moram sozinhas e recebem ligações para clicar em certos links, para poder atualizar a senha de conta bancária ou coisa desse tipo, informação de que foi feita uma compra na sua conta e que um saque também devido e que, para isso, ela tem que atualizar a senha, manda um link. Na verdade, ali ela está caindo num golpe, onde todos os dados bancários, dados pessoais dela, vão ser ali tirados daquela conta, vai passar para o estelionatário, e eles vão obter essas informações e conseguir entrar na conta bancária dessa vítima e causar aí o desfoque, muitas vezes, valores elevados. Tivemos um aumento nos últimos meses dessas ocorrências, doutor? Isso, desde a pandemia, a gente vem notando um crescimento. Não só Três Lagoas, mas no Estado, no Brasil todo, vem aumentando o número desses tipos de crimes, apesar das orientações que vêm sendo repassadas pela imprensa, mas mesmo assim, vem aumentando o número de vítimas. Bom, na semana passada, a gente teve também um caso que chamou muita atenção, né? Uma pessoa acabou perdendo R$ 29 mil, porque a pessoa pediu para que ela fosse até uma agência bancária e atualizasse os dados. É nesse tempo aí que os estelionatários conseguem pegar todos os dados da vítima? Com certeza, com certeza. Por isso que é importante que a vítima, antes de fazer qualquer transação, qualquer manobra, qualquer movimentação da sua conta, procure o seu gerente, procure um servidor do banco pessoalmente ou ligue de outro telefone para aquela agência, para a sua agência, para o seu gerente de conta, que com certeza vai conseguir impedir esses tipos de golpes. Redes sociais também. A gente vê muita rede social, Instagram, sendo também hackeado. É devido a esses links que as pessoas vêm recebendo? Sim, com certeza. É importante também, a gente veja, muitas vezes, alguém se passando por um familiar pedindo dinheiro, através do WhatsApp, rede social. É importante que o familiar ligue para esse parente para saber se realmente é ele que está com aquele número novo. porque o suspeito ali, ele se passa pelo parente dizendo que mudou o número da conta e que seria aquela... Mudou o número do telefone e que seria aquele telefone de contato dele. E o que ocorre? Nesse mesmo momento, ele diz que está precisando fazer um depósito, pagar uma conta, e a vítima acaba caindo, mandando o dinheiro nessa conta, quando, na verdade, ela não está em contato com o parente, e sim com o estelionatário. Agora, se a pessoa cair diante dessa situação, o que deve fazer, doutor? Imediatamente procurar entrar em contato com o seu banco para ver se consegue ainda barrar aquele depósito, consegue bloquear aquela transação bancária, procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência. A pessoa, na hora que caiu no golpe, já imediatamente procurar a delegacia. Isso, e também o seu gerente de conta para tentar bloquear esse valor. Bom, a gente conversou agora aqui com o doutor Ailton, ele que é delegado regional, falando desses crimes, desses estelionatários que vem agindo, não só aqui em Transagosto, mas também em toda a região. Então, vai o alerta. É bom ficar ligadinho aí, porque as pessoas estão caindo no golpe. Eu volto com vocês aí no estúdio.